Bom dia desta ilha de reunião e é a partir daqui que vamos começar a explorar. Aqui estamos, Passamalho. Finalmente, Passamalho do Armorão. Para vir até às cascatas é preciso primeiro passar por ali por cima e depois a parte fácil passar aqui por baixo. Passar por baixos é a parte fácil. Quase, quase a chegar a Lamaidu, ao topo de Lamaidu. A vista é esta. Estar em cima das nuvens, sentir-se acima das nuvens é isto. Quão alto estamos? Bastante. Estamos a bastantes metros de altitude acima do nível do mar. Estar mais ou menos entre os 1000 e os 3000. Uma margem confortável para quem não faz a mínima ideia onde é que está entre os 1000 e os 3000. Estou prestando atenção nas aulas de francês. Ora, qual é a diferença entre Depart-Centierre e Centierre-Repart? É uma letra ou outra que está errada. Isto no fundo é tudo igual. Tenho 50% de hipóteses de acertar. Óbvio que vou errar. Agora sim, quase a chegar ao topo de Le Maillot. Aqui é que vai estar a melhor vista. Ou não. Mas agora é a vista para o outro lado. Há pouco era para a costa, no caso para oeste. E agora vai ser a vista para o centro da ilha, para este, para o circo de Mafate. A ilha de Reunião tem 3 circos, que é o Assume Cirque em francês, não em Algarveau. Em Algarveau Cirque significa circo. Em francês eu assumo que significa círculo. Mas se calhar não, se calhar nem sequer tem nada a ver. Mas é o Cirque de Sarazi, Cirque de Mafate e Cirque de Cirão, qualquer coisa do género. Que são vales. À volta desses vales estão montanhas por todos os lados. Por isso é que eu assumo que cirque significa círculo. E aqui deste lado vamos estar virados para o Cirque de Mafate. E é do Caraças. A mais de 2000 metros de altitude, ali atrás havia uma placa a dizer. Lá está, aquela indicação que eu dei há pouco, entre os 1000 e os 3000, era bastante precisa. Que ironia. Deis mil metros é quando estamos aqui. Deis mil e quatro, qualquer coisa. É, je suis très fatigué. São coisas que na minha cabeça isto é francês. Agora se é ou não, na cabeça dos franceses não sei. Mas na minha cabeça je suis très fatigué significa que estou muito cansado. Para mim. Mas o cansaço é meu? O que é que me interessa se os outros entrando em fatigué por fatigado? De calhar não entendem, mas o cansaço é meu não é deles? Mas eu lhe podia chamar em vez de fatigué até eu lhe podia chamar Bernardo. Ou Alberto. Vamos, ai. Que puta de vista. Eu estou mesmo parvo. Mais do que o habitual. Um caralho. Cá estamos acima das nuvens e vamos a caminho da praia. Para chegar aqui é um caminho que o Google Maps dá uma previsão, uma média prevista cerca de 30 km por hora. E está certo. Tal é a quantidade de curvas. Que não dá para vir a mais de 30 km a hora. A subir não mostrei. Agora a descer. Vou tentar filmar. Aqui é a plaga do Porcã Cano. Como é que ele segue? Estou a ler. 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 Obrigado.